Beleza, Kalmeta Beleza, Calmeta Beleza, Kalmeta Beleza, Kür starch Já passam mais de 5 anos que, baby, passamos lá do altar Era tudo, baby, o martiroso Agora virou espinhoso Me pergunto onde é que eu falhei Agora já não solturei Quando é que eu falhei agora De onde é que eu falhei agora Mas ditli tem que fazer, não vou te impedir Se não quer saber de mim, alguém ganha malvado, vai jouer , vai jouer qual foi, vai jouer caralho, vai faisait talked caralho, cara, mano, cara, mano e dê os dois Eu vou te dar uma cor, eu vou te dar uma cor Eu vou te dar uma cor, eu vou te dar uma cor Baby, se tu quer esvazer, não vou correr atrás Eu sei que vou sofrer, mas também vai passar Não vou me indicar a mal de ninguém, prefiro ficar a não Não vou anguleir os sapos de ninguém Simbaya no seculato, um dia tu vai sombrar Eu não vou estar aqui pra mim Tu vai ouvir os sapos de ninguém 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 Tchau, tchau Obrigado